A prazeria, cores antiga, vem pra curar Volta em Cristo, na velho vida E um abrigado, e outro bonito, comeu a ti A prazeria, cores antiga, vem pra curar Volta em Cristo, na velho vida E um abrigado, e outro bonito, comeu a ti A prazeria, cores antiga, vem pra curar Volta em Cristo, na velho vida 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 Quando o vento sobrar, tudo vai se forrer 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 Quando o vento sobrar, tudo vai se forrer, tudo vai se forrer Quando o vento sobrar, tudo vai se forrer, tudo vai se forrer